Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar paro pra você como te comparo pra mim Tupá e segue Três bumbos e ataquezinho Só um bumbo Tupá Bumbos Parou Arrocha sem caixa Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha um tal medo Eu sempre dou Te cura parte em cima a um Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha um tal medo Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Pena que tudo o que você faz Pena que tudo o que você faz Vai ser mais mal peito Uhul 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 Tchau.